A Terra Limpa é sinónimo de ambiente saudável e vida feliz. No dia do Planeta Terra, a UTIVA realizou uma mega campanha de limpeza nos mangás do Benfica. Foram mais de 4 mil voluntários, entre bombeiros, escuteiros, efetivos da Polícia Nacional, Ministério do Ambiente, Serviço de Migração a Estrangeiros, Vice-Governador de Luanda para o Setor Económico. Estudantes do meio ambiente, população em geral e pescadores que usaram as redes, mas desta vez para pescar resíduos sólidos. A campanha contou com uma mobilização jamais vista em prol do ambiente em todo o país, como fez saber a engenheira Fernanda René, a número 1, TAUTIVA. Eu penso que aqui é importante continuarmos a mobilizar mais, a sensibilizar mais, a educar mais sobre a importância destes ecossistemas, porque como sabem, os mangás são o berçário da vida marinha, são zonas de subsistência das comunidades de pescadores. Mais do que fazer limpeza, é necessário sensibilizar a população sobre a preservação dos ecossistemas, de acordo com a Diretora Nacional para a Educação Ambiental, Carelha Botelho. A educação ambiental feita através de campanhas de limpeza ou campanhas de sensibilização é sempre uma mais-valia para levar à consciencialização das populações de que o resíduo mal descartado, colocado em lugar incorreto, vai parar nestas zonas que são ecossistemas sensíveis. Se todos nós fizermos a nossa parte, com certeza Angola terá um ambiente muito melhor. A campanha permitiu a recolha de 3 toneladas e 875 kg de resíduos sólidos, sendo 90% garrafas plásticas. No final da atividade, estavam todos felizes, inclusive os caranguejos que já respiravam e circulavam à vontade. TV Bajos. A beza luz aqui, Cher Condor.